Agora faz uma loucura da forma que me quer Depois desaparece, não me trava de um pouco Eu nunca sei qual é Esse celular se divide bem a força Se é coisa de morrer, por que me olhar nos olhos Não posso me enxergar Dizendo o que me quer e já se arrependeu Para lutar, você tem que decidir então Para de brincadeira, espinha, trabalha Você sabe que eu te quero, não me deixa sozinha Para de brincadeira, fica só me zoando Eu sei que tá aqui, pra ver ficar Para de brincadeira, espinha, trabalha Você sabe que eu te quero, não me deixa sozinha Aparece brincadeira, briga pra mim Eu sei que tá aqui, pra que fica esperando Você só pode tá brincando Sempre que me procura, faz uma loucura Não dá pra provar quem me quer Depois desaparece, não me leva junto Eu nunca sei qual é Esse celular se divide bem a força Se é coisa de morrer, por que me olhar nos olhos E volta a me ligar Dizendo o que me quer e já se arrependeu E se vai rodar, você tem que decidir então Fala aí Para de brincadeira, espinha, danadinha Você sabe que eu te quero, não me deixa sozinha Para de brincadeira, fica só me zoando Eu sei que tá aqui, pra que ficar Para de brincadeira, espinha, danadinha Você sabe que eu te quero, não me deixa sozinha Para de brincadeira, fica só me zoando Eu sei que tá aqui, pra que ficar esperando Pra que ficar esperando Essa é a moda, minha amiga da Carla Boa pra caralho Maravilha, obrigada Muito bom